É dia de derby! Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Allianz Parque às seis e meia da noite. O maior clássico do Brasil é Palmeiras e Corinthians, sempre um campeonato à parte, sempre uma decisão. E hoje é dia de derby no Allianz Parque, com mais de 40 mil ingressos vendidos para o maior clássico do Brasil. Clássico esse que será transmitido exclusivamente no Premiere. Então eu deixo aqui mais uma reclamação sobre Palmeiras e Corinthians não ser transmitido na TV aberta. Eu não consigo lembrar qual o último jogo de Palmeiras e Corinthians que foi transmitido na Rede Globo. Eu não consigo lembrar, isso é uma vergonha. Não dá para entender porque o maior clássico do Brasil é transmitido exclusivamente no Premiere em um sábado, às seis e meia da noite. Palmeiras e Corinthians é domingo, quatro horas da tarde, na TV aberta. Então é inacreditável, mais uma vez, um Palmeiras e Corinthians em um horário tão alternativo para ser só o Premiere, ser exclusivo do Pay Per View. É inacreditável, eu deixo aqui mais uma vez a minha reclamação que na primeira, na segunda ou na terceira. Eu não consigo lembrar qual o último Palmeiras e Corinthians foi transmitido na TV aberta. Palmeiras e Corinthians que já se inventaram muitas vezes ao longo de toda a história. E claro, o Corinthians perdeu muitas vezes para o Palmeiras. No total são 385 partidas com 137 vitórias do Palmeiras, 117 empates e 131 vitórias do Corinthians contra o Palmeiras. Vamos aqui relembrar Palmeiras 4, Corinthians 0 aí em 2021 pelo Brasileirão de 2020. Aquela goleada do Palmeiras, Jabel Ferreira, no seu primeiro derby pelo Palmeiras. Olha o Willian dentro da área, Rafael Veiga! Gol! Rafael Veiga! Minícolas Kate, olha a bola para o Willian, pintou o segundo, tocou para o Luiz Adriano, gol aberto, olha o gol do Verdão! Salve, foi salve? Bebê, esse é o lance... Gol do Palmeiras, Luiz Adriano, artilheiro do Verdão na temporada, vai na rede! O Matheus Vital não deu. Luiz Adriano desarmado, voltou para o Rafael Veiga! Gol! É a bola rolando para o Rafael Veiga, manda alto na grande área, Luan escora para o meio, olha a chance! Mais a partida paralisada de novo, agora pelo assistente Leílson Peng. Bola do Rafael Veiga, é o Luan que desvia e a impressão é que o Luan está adiantado. Tudo salve, mas assim, vai lá. Olha o passe para trás, então não tem impedimento, Luiz Adriano dividiu com o Cássio! Gol! Vai, Verdão! Atenção, Breno Lopes saiu na cara do Cássio Pintor, mais um! Gol! Mas o Bandeira está levantando para marcar. Não, Evê, para mim eu vi que estava um pouco adiantado. Cada vez eu quero... Um, dois, três, quatro! E qual o seu palpite para o jogo de hoje? Deixe aí embaixo nos comentários, mas não só embaixo nos comentários, acesse o primeiro link na descrição e faça cadastro na 1xbet, começando assim a poder ganhar dinheiro assistindo futebol. Porque assistir futebol é muito bom, ganhar dinheiro também. Então junte essas duas coisas, comece a ganhar dinheiro assistindo futebol, acessando o primeiro link na descrição, no comentário fixado e aí se cadastrando na 1xbet. Você pode dobrar o seu primeiro depósito com o cupom PARMEIRA1X. Sim, utilizando o cupom PARMEIRA1X, você colocará, por exemplo, R$50 no seu primeiro depósito, você terá R$100 para apostar utilizando o cupom PARMEIRA1X, porque você terá um bônus de 100%. Então comece a ganhar dinheiro assistindo futebol na 1xbet e utilize o cupom PARMEIRA1X. Palmeiras que para essa partida tem retorno de titulares. Rony e Rafael Veiga estão à disposição da Bahia Ferreira para esse derby. A provável instalação do Palmeiras é de Weverton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Dudu, Hendrik e Rony lá na frente. Ali você vê o Mike e você pensa, cadê o Marcos Rocha? Ele está lesionado, está aí em recuperação. Se o Marcos Rocha está lesionado, tem também retorno de dois titulares. Mas Veiga e Rony estão à disposição da Bahia Ferreira e é provável que sejam titulares hoje. Veiga ainda tem uma dúvida ali se ele vai conseguir voltar porque ele não jogou contra a Tombense. Já o Rony jogou com os meninos contra a Tombense, é mais provável que jogue hoje. Rafael Veiga vem voltando de lesão, então ele tem uma dúvida se vai com o Veiga ou se vai com o Arthur. Se o Veiga estiver à disposição 100%, eu entendo com o Rafael Veiga, porque ele é pai do Corinthians, ele é titular do Palmeiras. Mas se o Arthur jogar, também está ótimo. O Arthur que decidiu de uma partida contra o Vasco, o Arthur joga muito. Eu faria uma mudança nesse time, pessoal. Na lateral esquerda, eu colocaria o Vanderlaan. Acho que o Piqueires não vem fazendo uma boa temporada, mesmo sendo jogador tão importante para o Palmeiras. E o Vanderlaan vive uma grande fase, cruzando muito bem, dando assistência, atacando muito bem. Então, eu colocaria o Vanderlaan e não o Piqueires. Mas só vai fazer eu colocar o Piqueires também, a gente confia nele. O Piqueires também é um grande jogador e o Vanderlaan vive uma fase melhor, por isso que eu colocaria ele. Já o Corinthians, pessoal, está aí sem técnico, né? O Danilo, técnico do Sub-20, treinará o time nessa partida. E tem a provável escalação de Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz, Juliano, Addison, Roger Guedes e Uroberto lá na frente. Eles vivem um momento, assim, de muitas dificuldades. O Roger Guedes falou que o clima lá está horrível para esse derby. Essa é a provável escalação deles. Vale destacar, clássico é clássico, o derby é derby, o maior clássico do Brasil é o maior clássico do Brasil. Então, o Palmeiras pode entrar na fase melhor e o Corinthians não. Mas tem que entrar com confiança, tem que entrar calmo, tem que entrar com a cabeça fria e coração quente, porque o futebol só se ganha dentro das quatro linhas. Não se ganha falando, não se ganha... Se ganha dentro das quatro linhas. É lá que se ganha o jogo de futebol. Não é tão no momento melhor, descendo favorito, não é nada. Ainda mais em um clássico, ainda mais em um derby. Então, o Palmeiras tem que entrar com calma, com tranquilidade, entrar totalmente concentrado. Baliza zero. Importante destacar, o Palmeiras não pode tomar gol hoje. O Palmeiras vem tomando muito gol. Hoje tem que ser a baliza zero, tem que voltar a baliza zero em um clássico. E o Confio Cabelo Ferreira voltará a baliza zero em um clássico. Foi logo contra o Corinthians dentro do Allianz Parque. Então, com calma, com tranquilidade. Tendo a baliza zero, está mais perto de vencer a partida, né? Então, calma. Sobre o Corinthians, eu acho que não vem para cima. Acho que o Corinthians vai fazer aquele jogo de contra-ataque e tentar parar o Palmeiras em muitas faltas. Acho que será assim a estratégia do Corinthians hoje. Ataque do Palmeiras para e falta. Acho que será essa a estratégia do Corinthians, como muitos times fazem contra o Palmeiras. E tentar uma mala parada, um contra-ataque. E se Palmeiras e Corinthians, eu vejo assim para hoje. E o meu palpite para Palmeiras e Corinthians é de 4x0 para o Palmeiras. Com um gol do Dudu, um gol do Henrique, um gol do Gustavo Gomes e um gol do Rafael Veiga. Deixa aí embaixo nos comentários qual o seu palpite para Palmeiras e Corinthians. E não esquece, quando acabar esse derby, já vem aqui para o canal para falarmos muito sobre essa partida na live pós-jogo. E se você gostou desse vídeo, não esquece. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que aqui tem vídeo todos os dias. Compartilha isso para chegar em mais pessoas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e a mão de palestra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho